Gente, pra quem gosta de Game of Thrones, vai ficar triste com a notícia. O nosso queridinho Jon Snow, que é o Kit Hilton, o ator, ele se internou numa clínica de saúde mental. Ele, os amigos próximos dele falaram que ele estava exausto, ele acabou a série, ele pensou, aí isso, e agora o que é que eu vou fazer? Ele estava abusando de algo, estava com muito estresse. Eu vou deixar até uma cena da reação dele ao saber do final de Daenerys, do final de Game of Thrones. E, gente, ainda bem que ele viu que estava precisando de cuidados, né? Que ele quis se internar, não precisou de acontecer nada ruim pra ele se internar, apesar de que o fim da série foi muito ruim. E ele comentou na revista Varad, o ano passado, não, tem muitos anos, que ele ficou muito estressado porque ele viu que não podia falar com ninguém, que a todo momento, todo mundo estava querendo extrair informações dele. Então, pensa no estresse que um ator de uma série ou de um filme de porte-alto assim, não tem, porque até você tem que tomar cuidado até com os amigos que você fala, você não pode falar nada do seu papel, porque é perigoso vazar e vai cair sobre você, você tem perigo de ser demitido. Então, ele falou que foi um ano muito sombrio pra ele naquela época, porque todo mundo ficava perguntando se o Jon Snow ia voltar, se não. E agora também com o final da série, ele ficou muito abalado, né? Com o desfecho da série também. E abalado no sentido de o que eu vou fazer. Então é isso, gente. Eu vi essa informação, eu trouxe pra vocês, vamos orar por ele e tomara que ele fique bem, né? Nós esperamos que ele fique bem, que ele alcance papéis maiores ainda, porque ele é o nosso queridinho, Jon Snow e sempre será. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!